A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais uma Arena, aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5 SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, você já sabe, o maior do Nordeste. Correndo que o CRB está neste momento no aeroporto. O time antecipou a viagem, está muito confiante nesse 1% de chance de acesso. Será mesmo que dá? Pouca gente notou, mas neste lance, o Zé Carlos fraturou a costela. O atacante do Galo está fora da Série B e vai passar 4 semanas em repouso. Ontem no Ninho do Galo, ele iniciou o tratamento. Em campo, Mazola fez o último trabalho. Afinal, daqui a poucas horas, a delegação embarca para Pelotas, onde encara o Brasil no sábado. A viagem foi antecipada para dar maior descanso ao grupo. Estão todos cheios de motivação. A gente sabe do prejuízo que foi esse jogo que a gente perdeu diante do País Sandu em casa. Do mesmo jeito que a gente perdeu em casa, os outros times que estão brigando também podem perder. E quando houver chance, a gente vai ter... A gente tem gás para lutar e a gente vai lutar até o final. Além do Zé, estão fora por lesão o meia Gerson Magrão e o atacante Luíde. Com três cartões, desfalcam Gabriel, Roger Gaúcho e Matheus Galdezani. O jogo será às seis e meia da noite, horário de Maceió, e fecha a penúltima rodada. O Galo já entra em campo sabendo os outros resultados. O jogo pode até ser bom para a gente, né? A gente já sabe o resultado dos outros jogos. A gente vai poder entrar já com o nível de adrenalina alto ou talvez não tão alto assim. Mas independente disso, a gente tem que jogar para ganhar. Porque a gente sabe que dependendo de outros clubes e a gente fazendo a nossa parte, se torna mais fácil. E a tal Mala Branca, será que ela existe mesmo nessa reta final de campeonato? Eu nunca participei de um jogo assim com Mala Branca. Mas tem amigos meus que participaram e a gente sabe até que existe. Até porque já fiquei sabendo que o Pai Sandu tinha 150 mil, o Vasco tinha mandado 50, o Bahia mais outra quantidade. A gente sabe que existe sim. E se a gente deixou chegar a esse ponto, é porque a gente vacilou no campeonato. Um esboço do time deve formar com Júlio César, Marcos Martins, Boaventura, Jussane e Diego, Gleidson, Peri, Bocão e Éder, Wellington Júnior e Neto Baiano. Informação de agora. O goleiro Juliano sentiu incômodo no treino de hoje de manhã e não viaja com o grupo. Estava escalado para viajar. Vai viajar o Bruno e também o Cris. 20 jogadores relacionados para o jogo de sábado. O CRB treina amanhã no CT do Grêmio em Porto Alegre. Chega hoje à noite em Porto Alegre. E no sábado vai para Pelotas para encarar o Brasil. Tivemos ontem à tarde a primeira partida da final do Alagoano Sub-17. E o Galo perdeu para o Santa Cruz. CRB e Santa Cruz foram os melhores times do campeonato. O confronto começou com boas chances para os dois clubes. Mas o primeiro gol foi do Santa Cruz e saiu após a boa cobrança de pênalti do meio-campista Edinaldo. O Santa Cruz ampliou aos três minutos do segundo tempo com o zagueiro Paulo Vitor depois de uma cobrança de escanteio. O Galo diminuiu o placar aos 35 minutos com o Tales. Fim de jogo 2x1 e a segunda partida acontece neste sábado às 3 da tarde no Rei Pelé. E o Santa Cruz tem a vantagem do empate para ser campeão. Pois é, está aí o CRB que vai jogar no sábado contra o Santa Cruz. E olha, ainda falando de CRB, torcida do CRB estava meio chateada porque a gente tem a promoção do CSA. Vou lançar uma promoção do CRB, já está no meu Instagram. Coloca aqui o Alas para a galera ver a chuteira do Zé Carlos. O Zé Carlos, atacante do CRB. Ele deu de presente a chuteira para a gente. E vou estar sorteando, olha só, a chuteira do Zé Carlos no meu Instagram. Você vai lá, me segue, marca 4 amigos e você vai poder ganhar a chuteira do Zé Carlos. Volta aqui para mim, Neninho. Olha só aqui, olha, está aqui na minha mão. Está na foto, mas está aqui, já está comigo. Chuteira usada pelo Zé dos gols. Você que é regateano, que quer ganhar a chuteira, olha só. Está aqui. Melhorar aqui a imagem. Que legal, hein? Dia 8 de dezembro é o sorteio. Quer ganhar a chuteira do Zé? Entra lá no meu Instagram, marca 4 amigos e você já vai estar participando. Vamos na paradinha na Arena. A gente volta já. A gente volta já.